Ei, meninas e meninas, o que é bom com vocês? No carro na cozinha de hoje a gente vai fazer um prato rápido e quando você chega do trabalho e não tem comida pronta, você tem que fazer, chega ontário aí você faz uma cozinha bem rápida e hoje a comida é a macarronada e esses são os ingredientes que a gente vai usar a gente vai precisar de milho vai precisar de extrato de tomate vai precisar de queijo enralado mas o único que eu vou aproveitar é azeitona esse molho, esse molho shoyu um creme de leite vai, esse aqui a gente pegou um líquido de salsicha de salsicha um creme de leite que a gente já tinha você pode utilizar a cor que você já tem, asa pronta e esse frango, esse peito de frango é em cubinhos, tá? só aqui, você pode fazer do jeito que você quiser você pode pegar espicadinhos, salsicha, o que você quiser e é claro que a gente vai precisar de um macarrão e se você tiver com muita fome essa comida dura de 20 a 30 minutos no máximo então vamos lá pra dentro bom, a gente vai começar colocando o macarrão na água que já tá com sal e óleo pra não grudar e você coloca a quantidade que você quiser, né? porque depende de quantas pessoas você vai fazer quanto de macarrão você vai usar e a gente vai colocar o macarrão inteiro porque se a gente for colocar partido, né? vai ficar pequenininho e a gente gosta do espaguete, né? com macarrão longo e a gente vai colocar assim, ó a gente pega tudo de uma vez, assim grande já aí você coloca dentro da panela só que claro que vai ficar do lado de fora, né? só que aí você vai pegar o garfo e você vai espalhando como a gente quer o macarrão longo ele vai escorregando enquanto ele for amolecendo, né? quando ele for amolecendo ele vai escorregando e tal e não vai mais ficar dentro vai ficar pra fora, né? vai entrar tudo só é ter essas paciências, né? de cuidar mas se você quiser partir, né? quiser menor aí você faz o que você quiser aí pra vocês não ficarem com dúvida o macarrão vai ficar pronto mais ou menos por uns sete ou nove minutos enquanto o macarrão tá fazendo aqui a gente vai fazer o molho do macarrão bom, gente agora pro molho a gente vai colocar primeiro uma bandeja assim no fogo é uma bandeja não é uma panela e você vai colocar óleo e vai ralar a alho aí você vai ficar mexendo, ó até ele ficar bem douradinho só que no caso o mexão tudo é, né? o alho já tá douradinho a gente vai pegar um frango assim, ó um peito de frango esse aqui já tá com sal você vai colocar aqui dentro aí você mexe até ele ficar douradinho agora que já tá douradinho aqui bem fritinho a gente vai colocar essa cebola aqui que a gente não mostra no início do vídeo mas a gente vai usar a gente coloca aqui agora a gente vai pro molho principal a gente colocou o molho shoyu e botou um tablete de molho sinhó aí a gente vai deixar desestido e tomei ele pra colocar os outros ingredientes agora a gente vai colocar o creme de leite a caixa toda agora a gente vai colocar o extrato de tomate a gente vai colocar o chico E agora a gente vai colocar aquele molho lá que eu falei pra ver que a gente tinha aqui em casa, que a gente já tinha feito de dia, tem que estar gravando de novo, então, aí a gente vai colocar esse molho agora. E vai misturando. Agora já tá fervendo, borbulhando e a gente vai montar o prato agora. Bom, a gente já tá tudo pronto. Agora a gente vai enfeitar, vamos tentar dizer que não usando tudo, mas você pode usar só macarrão, molho, qualquer coisa, você pode trocar o frango por aquela brenda, se você tanto faz, igual eu falei no começo. Então a gente vai começar a enfeitar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O Nael ele vai provar, tá? Aí você pode comer macarrão, tá? Fazer tudo o que você quiser. Tá bom? Faz assim, pessoal. Tá bom. Agora vai terminar de comer. E a gente... E agora... Foi esse o vídeo. Uma espécie que eu gostava que vocês façam em casa. E comenta aqui embaixo se você fez. E comenta aqui embaixo também a receita que você quer. Comenta aqui seu telefone e tal. Porque a gente pode entrar em contato pra fazer umas coisas com você, tá? Que seja aqui de Manaus, tá bom? Eu vou colocar aqui os meus, minhas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e deixe seu like, tá bom? Tchau.